Olá, eu sou o Luiz, e estamos de volta, novamente, de novo, outra vez, para mais um Ressaque em Investigação. E hoje vamos, responder comentários. Mas primeiro, se inscreva no canal, dê like, ative o sininho, e siga-nos em nossas redes sociais. Se inscreva também em nosso canal alternativo. Então sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Roda a vinheta. Bom, o primeiro comentário é do nosso inscrito, Lucas Paiva Oficial. Luiz, fala sobre os perfis que estão aparecendo no Facebook, com o nome Selene Delgado Lopes, muito assustador. Você pode pesquisar lá, que vai aparecer vários perfis com o mesmo nome no YouTube, várias pessoas estão falando sobre ela. Então vamos lá. Diversos usuários do Facebook estão afirmando que Selene Delgado Lopes, é um contato que praticamente todos têm em sua rede social, se você pesquisar por esse nome, em seu Facebook, irá ver que você tem ela como amiga. Isso está causando muita intriga entre os usuários da rede social. Os usuários afirmam que nunca receberam um pedido de amizade, mas ainda está entre suas listas de amigos. O caso tem opiniões divididas, pois muitos dizem que é um perfil configurado apenas para enviar mensagens, por isso dá a ilusão de que a pessoa está atualmente adicionada, enquanto outros se assemelham a um caso paranormal. É muito provável que, se você esteve presente entre os anos 90 e 2000, possa se lembrar do nome, já que é uma lenda bastante familiar. É que por meio de uma emissora mexicana de televisão, onde os desaparecimentos eram narrados com fichas informativas para agilizar a busca, o nome de Selene Delgado Lopes soou muito entre os comerciais, já que enfatizavam que sua família estava há oito anos procurando seu paradeiro. Da mesma forma, conta a lenda que Selene é uma espécie de fantasma social criado como um experimento midiático, pois sem motivo, seu arquivo deixou de ser transmitido e nunca foi informado se a mulher havia sido localizada. Ou se realmente teria existido, assim como seus parentes. Sumiram, do nada. Ainda não temos mais informações completas sobre esse caso, estamos entrando em contato com o cientista japonês Kichirei do cu, para ver se ele possa nos dar mais detalhes sobre o assunto, e postaremos em um próximo vídeo, com informações que tirei do cu. Mas por enquanto, recomendamos que você bloqueie essa pessoa. Agora vamos ao comentário de Karina. Ela perguntou, E a gente vai responder, de uma maneira mais fácil, e de um jeito que vídeo não fique muito pesado, com palavrões, pois nosso canal não é de bobagem. Bom, vamos lá. Chegamos no mês de setembro. Esse movimento no FAP September foi criado para que o mês ficasse o mês inteiro de setembro, sem descabelar o palhaço. Existem algumas regras, não vale assistir vídeos de sacanagem, não pode descascar a banana, porém é permitido coito com a parceira ou parceiro. A sociedade é doente, isso é um fato incontestável. Essa doença da sociedade, tem várias consequências, uma delas, é que os homens não tem tanto coito, quanto eles gostariam de ter, E as mulheres querem coitar, apenas com os caras que são capazes de exercer valor sentimental sobre elas, ou valor financeiro. Essas são conhecidas como, sugar daddy. Significa, sugar daddy. É uma expressão informal do inglês, usada para descrever um homem geralmente mais velho, Que dá presentes caros, a moça mais jovem, ou então o rapaz mais jovem, em troca de companhia, ou de favores sexuais. Mas isso é uma outra história, a questão aqui, é que nem todos os homens são capazes de dar valor sentimental ou financeiro. E pra completar, de uns anos pra cá, existe uma espécie de orgulho doentio, de ostentar o próprio fracasso, de fazer piada sobre si mesmo. O garoto fracasso, parece que é bonito ser fracassado hoje em dia. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. É uma forma de atrair a atenção para si mesmo, e aí com toda essa insatisfação dos homens, eles acabam apelando para o 5 contra 1. Só que com a ascensão da internet, eles apelam não só para a justiça com as próprias moos, mas também para sites com depravação explícita. Isso não demora muito pra virar vício. Já foi provado várias vezes cientificamente que os efeitos da depravação, no seu cérebro são similares aos da cocaína, e com toda essa ascensão da internet isso ficou muito acessível, fazendo com que você se vicie cada vez mais, porque está muito fácil. Antigamente, existia sim esses tipos de sites, mas com a conexão discada, muito lenta, demorava tanto para carregar uma foto indecente, que nem chegava na metade da foto, os homens já haviam terminado a homenagem. E muitos homens já admitem estar viciados na depravação, que admitissem ter as suas vidas destruídas, os seus relacionamentos destruídos, por causa disso, então se criaram pontos de encontro, grupos na internet, fóruns para debater sobre isso, para estudar sobre isso, e para tentar destruir esse vício, isso traz o movimento, no FEP, que é, parar de jogar sinuca com duas bolas. E eles perceberam que quando eles ficavam sem, orde a cobra, eles se sentiam imensamente mais produtivos, mais energizados, uma energia masculina neles, que antes estava sendo jogada para o ralo, agora está sendo guardada, e isso podia facilmente ser convertido em atração, em motivação, em produtividade e em autoconfiança. Os efeitos colaterais positivos disso, foram tão gritantes que isso começou a se espalhar, e começou a virar um fenômeno, na internet, e começou a atrair a atenção de pessoas que trabalham com a produtividade, e esse então é o contexto do no FEP, mas para ficar mais claro, ainda o no FEP serve para 3 coisas, 1, largar o vício em depravação. 2, ter mais produtividade e uma melhor performance na hora do coito. 3, ganhar views no Youtube. No meu caso os 3. Isso já é o suficiente para entender o que é o no FEP, e para que ele serve, mas ainda tem mais coisas que as pessoas entendem errado. Existem pessoas que são contra essa campanha, com argumentos do tipo, pentear o careca, não faz mal, ela previne o câncer de próstata. De fato, acariciar o malaquias, não faz mal, o excesso é o que faz. O problema é que é muito fácil hoje em dia, tornar isso um excesso, 1, pela facilidade e pelo nível de viciante que é a depravação explícita. 2, pela doença que está no nosso mundo hoje, afinal tudo que tem a ver com o prazer, mexe com os mecanismos de recompensa do nosso cérebro, e sobre o câncer de próstata. Os estudos que tem disponíveis hoje em dia sobre isso, eles falam que o que realmente previne o câncer de próstata não é, fazer o não crescer, mas sim, o final da homenagem, pois quando você chega lá, você limpa os canais. De fato o homem não pode ficar sem, agasalhar o croquete, só que existe uma coisa chamada, coito. Na minha humilde opinião, bater no berimbau, não é natural, pode até ser normal mas natural não é, normal para mim, é o coito, isso sim a sua verdadeira natureza, isso sim dá prazer, isso sim previne câncer de próstata. Existem pessoas que falam de no fap, não só não brincar com o Pikachu, mas também não praticar o coito, para mim isso não faz nenhum sentido. Comentários como, eu faço isso para durar mais tempo no coito, isso até faz sentido, mas também não é tão natural assim, presta atenção. Primeiro você tem que entender que, o tempo de satisfação do homem, é mais rápido do que o da mulher, o homem fica satisfeito mais rápido, isso é natural, O seu corpo foi feito assim, só que é claro, que você vai querer ficar mais tempo no coito. Só que quando está no ato, e você sente vontade de finalizar muito antes, muito pouco tempo, não significa que você teria que ter, enforcado o golfinho antes, significa que você está fazendo pouco coito em sua vida, significa que a frequência de coito na tua vida é muito baixa, e eu entendo perfeitamente que para a maioria dos homens, principalmente na quarentena, é normal, mas não é porque é normal para a maioria, que tem que ser normal para você, você não deve se contentar com a vida mediana. Você pode usar o no fap, como uma maneira de alta performance, motivação, aumentar sua libido, aumentar o seu poder de atração, aumentar o seu poder masculino, aumentar o seu potencial, aí sim você vai cortar, ou diminuir o ato de fazer, a cobra babar. O mundo quer que você perca sua masculinidade, ele quer que você não tenha testosterona. Por isso, adere sim ao no fap September, mas não pare de praticar o coito. E siga o conselho da grande filósofa, Marta Suplicy. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se não gostaram não tornem aí, se inscrevam no canal, dê like, ative sininho e lembre-se, um leão não caça de barriga cheia. Até mais! E aí 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 E aí